Bom, acho que no próximo verão de 2010 os jeans que eu gostaria de usar são jeans mais leves, de textura mais leve, em cores claras, tipo cinza, off-white, branco, ou lavagem bem estonada. Eu não peguei ainda a fase da mancha, mas eu gosto, então se eu achar uma coisa legal também eu acho que vale a pena. E eu amo jeans que stretch, não tem pra ninguém. Bom, jeans é sempre jeans, eu tô apaixonada e eu tô enlouquecida pelos modelos boyfriend, que são mais detonados, mais ladinhos, tanto as calças quanto as bermudas boyfriend. Tô achando tudo de bom, vou dar uma super modernizada no look, vou dar uma aposentada na skinny porque acho que verão eu gosto mais do conforto, de respirar melhor, então vou dar uma aposentada. Mas eu acho que lavagem bem detonada, gosto de ter um raro ou outro, mas na medida. Olha, lavagem ideal, tipo caimento, aquele corte, se eu vou pro mais slim, se eu vou pro mais solto, eu com jeans eu sou meio democrático, sabia? É aquele que me veste bem. Pra mim jeans é peça chata, eu gosto dos retinhos, mas não dos jeans, eu sou muito chegada quando tem muito stretch, e gosto do escuro, mais tradicional, assim, tem um ou outro mais claro, mas quando eu olho, os jeans são todos, mas também acho calça jeans branca muito bonito, mas é muito a minha praia, assim, mas jeans é aquele que a gente seja confortável. Bom, jeans pro verão, eu adoro essas lavagens super claras, super destroyed, tipo, bem escarçada, destruída, rasgada, uma referência a Balmain, assim, que eu acho muito bacana, quando é bem destruída no joelho, na frente, sabe? Essa coisa mais destruída, mais lavada, um jeans mais claro, é o que eu tô buscando pro verão. Eu não encontrei a minha calça dos sonhos ainda, mas eu tô na busca.